Olha ali o Foz Olha o Foz, já se mandou Ramon, levou pra ele Enfuntou, tocou pra trás, pegou de primeira pra fora Passa por cima do gol do Jefferson Macho Tales dominou Infiltração, fez a inversão de jogo Foi legal pro Diego, tocou pra trás Defesação do João Paulo Quer dizer, desculpa do lado do Aruco Ih rapaz, olha aí, sai o cara que vai me dar um golaço GOOOOOOOL Já se mandou, entrou na gregiara, levou pra linha de fundo Quase um golaço, uma trave Voltou no rebote, travado pela marcação Foi legal, aqui na ponta esquerda, Abraão Recebeu o Abraão, levantou na boca do gol Ih, sobrou, tá sozinho Vai bater com a perna esquerda pra fora Uh, chute bonito Já se mandou, camisa 14 Olha o Márcio, pra cima Márcio deu o tapa pra frente, pra velocidade Vai descendo o Márcio, vai sair o Caracara Entrou na gregiara, Márcio bateu, chute cruzado No rebote pra fora, o chute do Ramon Enquanto... Olha o Aruco chegando, faz uma defesa sensacional João Paulo, é sobra de bola, tocou Afasta Olha esse lindo drible Driblou bem Que tal pra frente pro Ramon Saiu o Caracara pra fazer o segundo O Copa do Mundo também no Paranaense Leonardo Grossi tem essa Vai pro Tudonado Aruco Levantamento na grande área No travessa O Coro Sin ideado Vibe Os 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 Legenda por Sônia Ruberti